Você é viúva? Ô, tem gente que parece que é abestada, imbecil. Tantas vezes eu falo aqui que a Selma é... Nós somos casados há 26 anos. Como é que a Selma era viúva há 26 anos atrás? Amor... Eu sou o primeiro marido da Selma, entendeu? O primeiro marido dela. Amor, mas eu sou viúva, amor. Você é viúva? Eu sou viúva. E por que você nunca me falou que era viúva? Você não é viúva não, você não me falou isso. Agora você vai explicar aí para o cara. Mas eu sou, meu amor. Pois explique, para o pessoal saber. Porque eu também não estou entendendo nada. Eu quero saber também. Explique. Olha, gente, eu vou explicar e vocês vão entender. Eu sou viúva. Como assim? Olha, daqui para cima eu sou casada. Daqui para baixo, gente, entenderam? Daqui para baixo eu sou viúva. Entenderam agora o porquê? Mudei para baixo aqui, rapaziada. Por que eu estou sem graça, rapaziada? Eu disse que eu era viúva. Nada a ver, viúva.